Música Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Hoje é dia 27 de maio, hoje é sábado e nós estamos celebrando o último dia do tempo pascal. Amanhã é um dia de grande festa, a festa de Pentecostes. Nós temos duas leituras, tem a leitura do dia 27, mas nós temos também a leitura da missa da vigília. Então, onde nós temos uma liturgia própria da vigília, da preparação para a grande festa do tempo pascal. Então, essa reflexão que eu irei fazer vai ser em cima da missa da vigília. Tá bom? O evangelho de hoje da missa da vigília de São João, capítulo 7, versículos de 37 a 39. No último dia da festa, o dia mais solene, Jesus em pé proclamou em voz alta, Se alguém tem sede, venha a mim e beba. Aquele que crê em mim, conforme diz a Escritura, rios de água viva jorrarão do seu interior. Jesus falava do Espírito, que deviam receber os que tivessem fé nele, pois ainda não tinha sido dado o Espírito, porque Jesus ainda não tinha sido glorificado. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Então, nós estamos aqui nessa preparação para a festa do Espírito Santo. Lembrando também que aqui na Diocese de Barretos, nós celebramos o aniversário da nossa Diocese. 50 anos da Diocese de Barretos com muita alegria. Nossa gratidão ao Bispo Diocesano, a todos os padres religiosos, diáconos, seminaristas que fazem parte dessa obra e, em especial, a cada um de vocês, leigos, que faz com que essa igreja continue viva dentro do território da Diocese de Barretos. Jesus está na festa das tendas e lá ele se apresenta como fonte de água que sacia as mais profundas necessidades humanas. Então, a gente sabe que a necessidade da água é uma necessidade, é algo que a gente não pode ficar sem. A gente consegue até ficar um bom tempo sem o alimento, mas sem a água, não. Então, Jesus se coloca como essa água viva que sacia quem o acolhe. Quando nós pegamos a primeira leitura, a primeira leitura vem apresentar essa construção. Então, toda a terra tinha uma só linguagem, servia-se das mesmas palavras. E aconteceu que, partindo do Oriente, os homens acharam uma planície na terra e ali se estabeleceram. E disseram uns aos outros, vamos, façamos tijolos, cozamos no fogo. Usaram tijolos em vez de pedra e betume em lugar de argamassa. Vamos, façamos para nós uma cidade, uma torre, cujo cimo atinja o céu. Assim, ficaremos famosos e não seremos dispersos por toda a face da terra. Então, o Senhor desceu para ver a cidade e a torre que os homens estavam construindo. E o Senhor disse, eis que eles são um só povo e falam uma só língua. Isso é apenas o começo de seus empreendimentos. Agora, nada os impedirá de fazer o que se propuseram. Desçamos e confundamos a sua língua, e o Senhor os dispersou daquele lugar por toda a superfície da terra, e eles cessaram de construir a cidade. Por isso foi chamada Babel, porque é aí que o Senhor confundiu a linguagem de todo mundo, e daí dispersou os homens por toda a terra. Então, nós temos esta passagem do Antigo Testamento, de Gênesis, onde começaram a aparecer novas línguas, e através desta situação, eles não conseguiam se comunicar. E por que nós nos referenciamos a essa passagem? Porque o dia de Pentecostes, nós vamos ver uma outra situação, onde cada um era de uma nação, cada um tinha uma linguagem, mas ali, naquele momento, eles conseguiram falar de uma forma que todos se entendiam. E aí, nós vamos entender que alguns teólogos vão apresentar que essa linguagem é a linguagem do amor. Que quando nós conseguimos falar na linguagem do amor, ali existe a compreensão. Nós vamos também ter toda a realidade da linguagem dos anjos, onde as pessoas falam do orar em línguas, de falar na língua dos anjos, e algo muito próprio do movimento carismático, até mesmo muito próprio do pentecostalismo, e daí pentecostes. Mas o importante é podermos entender que o Espírito Santo nos conduz para uma comunicação, onde nós conseguimos, vamos conseguir estar em contato com o outro, estar em entendimento com o outro. O Salmo responsorial vai dizer Enviai o vosso Espírito Senhor e da terra toda faz-se e renovai. Esse Espírito Santo, essas línguas de fogo descidas sobre cada um de nós, é esta presença deste Deus que queima sem destruir. Este fogo que purifica, ele purifica, sem ali destruir, sem ali estragar aquilo que se tem. Ou seja, e é este fogo que nós somos convidados a ter na nossa vida. O fogo representa esse ardor. Precisamos ter essa chama acesa. Entenda que a gente sempre usa esse paralelo. Essa chama representa aquilo que não se apaga. Então, o Espírito Santo é isso que nós buscamos e precisamos na nossa vida. E aí, quando a gente vai para a segunda leitura, Irmãos, sabemos que toda a criação até o tempo presente está gemendo como quem em dores de parto. Ou seja, está ali prestes a nascer. E não somente ela, mas nós também, que temos os primeiros frutos do Espírito. Estamos interiormente gemendo, aguardando a adoção filial e a libertação para o nosso corpo. Então, percebe que ali o Espírito Santo proporciona isso? Pois já fomos salvos, mas na esperança. Ora, o objeto da esperança não é aquilo que a gente está vendo. Como pode alguém esperar o que já vê? E aí, não é esperança mesmo. Esperança é esperar aquilo que nós não vemos. A fé é acreditar naquilo que ainda não temos. Mas se esperamos, o que não vemos é porque o estamos aguardando mediante a perseverança. E qual é a espera que eles estão falando? A espera do ressuscitado, a espera da eternidade. É essa a esperança que nós temos. De poder nascer para o alto. De poder nascer para as coisas de Deus. Também o Espírito vem em socorro da nossa fraqueza. Então, eu gosto muito de usar sempre essa palavra. O Espírito Santo é a força de Deus em nós. A força que eu não tenho, porque eu sou fraco, é o Espírito Santo vem em socorro dessa minha fraqueza. Vem me tornar forte. Pois nós não sabemos o que pedir, nem como pedir. Nós não temos ali a sabedoria, o entendimento. Nós não sabemos. É o próprio Espírito que intercede em nosso favor com gemidos inefáveis. Volta a questão da oração em língua. Do orar em língua. Esse gemido inefável. E aquele que penetra o íntimo dos corações, sabe qual é a intenção do Espírito. Pois é sempre segundo Deus que o Espírito intercede em favor dos santos. Então, a vigília de hoje, a palavra de hoje, é para a gente perceber o quanto a gente precisa do Espírito Santo na nossa vida. E a explicação, fundamentado na Sagrada Escritura, clamamos o Espírito Santo, o Espírito Santo nos possibilita uma comunicação que havia sido perdida lá em Gênesis, e aqui é representada através da construção da Torre de Babel. Mas esse Espírito Santo que nos conduz para um novo, um renascimento, nascer um homem novo, uma mulher nova, cheio de Deus, não mais na fraqueza, mas fortalecido, que sabe o que pedir, que sabe o que quer, que tenha esperança, que é perseverante. Então, a palavra de hoje nos conduz para este pensamento e nos prepara para o grande dia que será amanhã, a festa de Pentecostes. Peçamos, peçamos o Espírito Santo a cada dia da nossa vida, peçamos o Espírito Santo que conduz a nossa vida. Eu, em especial, peço todos os dias o Espírito Santo para os pacientes do hospital, para os médicos, para cada uma daquelas pessoas que estão trabalhando em prol dos nossos enfermos. Peçamos juntos, então. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tenha ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Que o Deus Todo-Poderoso te abençoe e te guarde. Ele que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Amém. Amém.